20 anos depois, Donizete voltou pela primeira vez a Guayaquil. Os torcedores não queriam saber, queriam arrebentar para o Vascão. Já estive aqui várias vezes fazendo eliminatórias de Copa do Mundo na seleção brasileira e jamais vi um estádio viver uma noite como essa. Já tive a chance, pé direito, bateu! Gol! O dia em que o Vasco ganhou a América, contado pelos heróis daquela conquista. É domingo, no Esporte Espetacular. Quando eu fecho os olhos assim no final do jogo, eu escuto muito, é campeão, é campeão.